Música Acontece neste domingo, dia 9, uma feijoada beneficente promovida pela escola estadual Fernão Dias. A finalidade é arrecadar fundos para a realização de uma viagem dos alunos para conhecerem de perto o mercado empreendedor. Essa atividade faz parte do projeto Reinventando o Ensino Médio. Confira. O Reinventando o Ensino Médio busca introduzir os alunos no contexto de empregabilidade das profissões atuais. Esta escola, por exemplo, adotou o tema empreendedorismo e os alunos irão realizar uma feijoada beneficente para fazerem uma viagem. Então dentro de empreendedorismo de gestão, eles desenvolveram esse projeto onde os alunos vão fazer um levantamento de custos, de gastos, de produtos para efetuar, culminar com a venda dessa feijoada beneficente. Onde o valor arrecadado será revestido em um mais outro projeto da turma. Que é uma viagem onde eles vão ter oportunidade de conhecer outras realidades de mercado. Na prática, né? Na prática. Este projeto busca mostrar a realidade da profissão para os alunos. Mas a escolha da profissão é de acordo com a realidade socioeconômica da região que a escola está localizada. Nós somos a primeira escola piloto aqui na jurisdição de Ipirapora. Temos outra escola juntamente em Vazia da Palma. Que foi implementado o projeto Reinventando o Ensino Médio. Que é uma renovação no ensino médio em relação ao antigo que era o tradicional. Onde tem áreas de empregabilidade. Aqui na escola nós temos de meio ambiente, comunicação aplicada e empreendedorismo e gestão. A turma de empreendedorismo e gestão estão com viagem agendada para conhecer o mercado do empreendedor de perto. Uma oportunidade que o aluno piraporense tem de ampliar seus conhecimentos. E a escola de estimular os futuros profissionais. Para que o aluno possa conhecer a realidade de outras empresas da região. E fazer um intercâmbio em outra cidade. Para ele ter o embasamento que eles tiveram durante as aulas. E todos os alunos já estão mobilizados para vender essas IFAs. E a feijoada vai acontecer neste domingo. Já peguei minhas rifas. Cada aluno está com 10 rifas. Mas cada um tem o objetivo de vender 7. Ou pode vender mais do que 7. Que são 10. E essas rifas com o dinheiro arrecadado no valor de 10 reais. Que estará aqui na escola no dia 16. Com a venda aqui na escola. E todos os alunos, quem quiser. Qualquer pessoa, família, mãe, pai. Pode estar vindo aqui para poder estar fazendo a compra da feijoada. E participe da nossa feijoada. Você também. Vem. Feijoada. 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 Obrigado.